Rafael Bueno tá dizendo aqui que você falou das três primeiras fases da Revolução. Qual é a quarta fase? A primeira fase é a tomada de poder, que é a casa da Bastilha, não é isso? Sim. A segunda fase são os expurgos, que é quando você mata todo mundo. Se nós três aqui ganharmos poder absoluto no Brasil, a gente ia fazer o que com nossos inimigos? A gente ia perdoar eles e deixar eles juiz? Não. A gente ia fazer o que com eles? Hein? Rapaz. Cortar todos, não é isso ou não? Hein? Acho. É isso. Alguns iam ser torturados, mas todos iam morrer, não é isso ou não? Com certeza. Pois é, normalmente é isso que o cara faz quando você tem poder total. Ou você expulsa ou mata seus inimigos, não é isso? Às vezes você tem misericórdia e deixa o cara embora, não é isso ou não? É. Não é menos assim. Pode deixar ele fugir. É, ó, vai se pique, na moral, só se sai daqui, não é isso? Eu não quero gastar bala com você, que é 20 reais, não é isso? Você não vale um cartucho. Rapaz, peguei várias situações dessas em barreiras. Do cara mandar cavar o buraco e depois dizer assim, eu ia matar você, mas eu vi que você não é homem e você vai viver. Hum, rapaz. Você é tão merda, velho, que você ia cavar o buraco, cara. Rapaz, velho. Imagina aí. Peguei várias dessas, velho. Do cara chegar, render o cara, dizer, ó, velho, pode cavar, quem quer viver aí vai cavar o buraco. O cara, não, eu quero viver, eu quero viver, você vai dizer o quê, me mate logo. Rapaz. Você ia cavar o buraco ou não? É. Hein? A verdade. Aí depois que o cara passou umas duas horas cavando o buraco, disse, pô, velho, vocês são uns merda, nem vale a pena matar vocês. É isso. A segunda fase é o expurgo, a terceira é contra a revolução. Quando o cara elimina os opositores, se o PT mata todos os bolsonaristas, vários caras ali que são inimigos latentes, mas que estão unidos por uma finalidade, vão começar a se bicar, não é isso? Isso. Essa última indicação de Dino, o pessoal, os petistas da Bahia, Wagner e Rui Costa, ficou feliz com isso? Era o cara deles ou não era? Eles não tinham candidato deles ou não? Tinha. Pois é, mas ele tolera porque eles têm um inimigo comum, não é isso ou não? Isso. Na hora que não tiver um inimigo comum, eles vão se cacetear entre eles, não é isso ou não? Rapaz. Que é contra a revolução, não é isso ou não? É. Isso. E a quarta? E a quarta é a normalização, é quando os caras, a sociedade não aguenta mais a porra e pede o Napoleão, o Stalin, a gente vai dar poder absoluto pro cara impor a legalidade que a gente não aguenta mais essa porra, não é isso? Rapaz. Não era tudo votado no início da União Soviética? No final era Stalin, que o que ele dizia era era. No início era tudo votado na Revolução Francesa, depois o Napoleão encorou esse cara aí, o que ele disse é, não é isso? Sim. Acabou o negócio de democracia, de não sei o que, não é isso? É show de bola, é isso aí mesmo. É isso. É isso aí mesmo. É isso, tem os ciclos, não é isso ou não? Sim, sim. Só que esse ciclo pode demorar 40, 50 anos ou 5, né? Dependendo do que for acontecendo, né? Sim. Como tá acontecendo lá em El Salvador, né? Mas a gente tá na fase dos expurgos, os inimigos oficiais do regime estão sendo eliminados ou não? Financeira, física e todos os aspectos indo pra cadeia, fugindo, não é isso ou não? Hoje não. Hoje não. O PT não começou a se matar, os caras estão bem unidos. Estão unidos entre eles ou não? Estão unidos ainda. Você vê caras, por exemplo, aquele randoff que era do pessoal indo pro PT, até as linhas auxiliares, tá todo mundo de boa ainda, não é isso ou não? Estão unidos ainda. Agora aqui, ó, vou falar uma coisa pra você, que seríssimo isso. Tudo que você falou aí, principalmente, uma coisa simples, básica, como uma conta no Instagram, se você tiver foto, se você tiver em apoio, tipo assim, se você apoia a direita, a esquerda lhe aperta. Isso tá acontecendo. Não, vai começar oficial, tá divulgado aí na Hora do Brasil, porra. A partir de amanhã, o cara fazer denúncia de fake news, você vai ser denunciado do Ministério Público Federal, porra toda, com denúncia anônima. Mano, você acha que não vai ter gente que vai, o talarico, fila da puta, o corno, vai chegar e fazer o perfil do outro cara, com o IP da internet do cara, com o nome dele, com o e-mail do cara, ainda denunciar o cara, no post que o cara fez, não é isso ou não? Imagina. Hein? Você acha que não vai rolar isso? A denúncia vai e pergunta. O cara quer sua mulher, ele chega lá, faz o e-mail de Bruno, ele chega lá, no IP da casa de Bruno, ele chega lá, no computador do IP do roteador de Bruno, começa a botar e botar pra fuder com o perfil do nome de Bruno, aí ele mesmo tira a foto e denuncia, não é isso ou não? É. O quê? Rapaz, velho. Você acha que não vai rolar isso? Essa covadia, né? É esse negócio do banco, agora eles querem passar uma lei pra qualquer dívida de qualquer banco, tirar seu ativo de outro banco, um banco poder pegar seu dinheiro, já tem isso, vamos fazer isso pra reduzir o spread bancário. Aí o vagabundo, é difícil abrir conta bancária do documento dos outros no Brasil, digital? Não, não. Os caras vão abrir dívida e torar seu patrimônio pra pagar uma dívida que você nunca pegou? Vai largar a boca. Não vai ser uma esculambação isso ou não? Vai, demais. E o banco sabendo que vai receber de qualquer maneira, vai abrir as pernas ou não vai? Pro golpista. Não vai tentar com nada. Como sempre, aconteceu semana passada, uma senhora querendo pegar um empréstimo, tentou, 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 não conseguiu, o golpista foi na casa dela, conversou com ela, não porque a gente tá vindo aqui, não sei o que, ela foi, assinou tudo, nem precisou dela, o cara tirou 30 mil e ela ficou sem o dinheiro que ela queria tirar emprestado e ainda ficou devendo 30 mil, aí a própria reportagem tava dizendo que ela tem que pagar pra correr atrás. Se ela não recebeu, como é que ela vai pagar? Como é que ela vai pagar? Imagine, velho. Ela tava tentando tomar emprestado que tá cheio de dívida e imagina, que loucura. Esse é o nosso Brasil, né? Enfim. Se você não tem peixe, cai fora, não é isso? Se ainda tiver saúde, cai fora, velho. Mas muito brasileiro tá indo pra Portugal. A primeira vez que eu fui pros Estados Unidos, tinha uns 200 mil brasileiros nos Estados Unidos em 98, agora tem quase 2 milhões. Você acha que nos próximos 20 anos vai aumentar? Se aumentar por... Pois é. Pois é. Eu não duvido que nos próximos 20 anos tenha 10 milhões de brasileiros nos Estados Unidos. Pros Estados Unidos, o pessoal fica achando que os Estados Unidos vai salvar a gente. É do interesse do americano que esse negócio aqui piore ou melhore? Ele quer que se exploda. Claro. Quanto piorar aqui, vai ter mais médicos, advogados, engenheiros, empreendedores, investidores e não pra lá, não é isso? É verdade. O profissional pronto vai pra lá. Não, investidor. Cara com milhões de dólares. Sim, também, também. Ele não quer isso, não? Com certeza. Vai investir no lugar certo. Atleta de ponta, egênio, acadêmico, a porra toda. Aí agora que a gente viu, como é? Rebeca. Rebeca Andrade ganhou 850. Taxada. 27% fica pro governo. Pois é. Tem vários países aí que tem prêmio de 3, 4, 5 milhões de reais. Fora, os Estados Unidos não precisa dar prêmio. Porque só o que a pessoa vai ganhar de... Como o Pelé, só o que o cara vai ganhar de marketing lá, de fazer propaganda, a zorra toda, né? Você não viu? Eu tava passando recentemente agora, o cara comparando os valores. Pesquisa aí quanto é que custa pra você ver a final do futebol masculino. É 90 euros. A final do futebol feminino, que é uma palhaçada, né? Que toma pau dos meninos de 14 anos. Custa 200, porque os Estados Unidos tá lá. Qualquer coisa que tem nos Estados Unidos é o triplo do preço pra você assistir, não é isso? O americano inflaciona. Pô, ele vai, ele apoia, financia, não é isso? Sabia dessa não, rapaz. Cláudio Adê tá perguntando aqui, quando você irá pra Santa Catarina? Pô, eu fui pra Santa Catarina já esse ano, acho que só ano que vem, véi. Espero sumir aí. O único evento que eu espero fazer no Brasil, nesse período aí de eleitoral, é esse lançamento desse livro, dia 15 de setembro aí no, como é que chama? Em São Paulo. Eu quero passear pelo Brasil e tal, mas depois que passar o período eleitoral, que inclusive o risco legal, não é isso? De tomar um problema aí é menor, não é isso? Ou não? Se eu não sou candidato, pra que eu vou ficar me expondo, me fodendo, postando coisa em rede social, que eu já sei o que eu vou dizer, não vai dar merda, não é isso ou não? Não vai, não vai que é a partir de amanhã. Você vai responder a porra aí com incompatibilidade com sendo um candidato, imagina sem ser, não é isso? Hein? Não vai que a zoa a partir de amanhã vai pegar, véi. Não, é dia 15, não? Não é dia 15 o período eleitoral? Mas a fiscalização começa a partir de amanhã, não é isso? Isso, mas é isso. Não, a denúncia da fake news, não é isso? A denúncia da fake news. Mas o período eleitoral começa dia 15, não é isso? É. Mas a partir de amanhã já vai estar de olho. Ele botou qualquer coisa, é fake news, vou lascar com ele agora. Agora eu pego ele. O negócio vai enchar, irmão. Vamos lá. Hein? Cláudio Adê botou aqui, fiz o custo do 3 oitão e comecei a comprar bitcoins. Mesmo com essa última queda, sou grato pelos ensinamentos e pela esperança no futuro. Fico feliz. Preço médio, não é isso? Se você compra uma coisa a dois e cai a um, é hora de comprar mais, não é isso? É, com certeza. Bernardo Rocha botou aqui minha honra. Essa minha honra é famosa. É, tem sociedade de honra e tem sociedade de dignidade. A nossa Constituição optou pela dignidade, que é pessoas terem valor, mesmo independente dos seus atos. Eu acho que o que a maioria das pessoas querem é honra, não é isso? Elas querem que as pessoas sejam avaliadas pelo valor dos seus atos, não é isso? Com certeza. E não pela cor da sua pele, do pipi ou da pepeca que nasceu, não é isso? Com nada mais. Pois é. Ou não? Não é isso que a população quer ou não? Quer honra, quer nobreza, não é isso? Quer ser julgado pelo que ele fez, não pelo que ele nasceu, não é isso? Com certeza. Com certeza.